A equipe do Independente estreia no começo do meio de fevereiro, no Parazão 2014. A equipe passou por intensa preparação física, agora trabalha a técnica e a tática. O Independente está em fase de readaptação e condicionamento físico. Hoje é exatamente 15 dias da pré-temporada que aqui chegamos, dia 12 de janeiro. E a gente pode dizer que fisicamente eles estão assimilando bem a filosofia de trabalho nossa na preparação física. E podemos dizer que daqui a 8 dias exatamente a nossa estreia contra o Remo aqui em Tucuruí, podemos dizer que eles vão entrar com um nível de percentual de preparação física de 70% a 80%. E chegando no ápice da performance física deles, na segunda fase, vamos dizer assim, nas últimas rodadas, a segunda fase do campeonato paraense. Agora a equipe começou a trabalhar mais a parte técnica e tática, já que antes estava dando ênfase principalmente à parte física. Nós temos como acordo com o professor Lecheva, quando aqui chegamos fizemos planejamento, e a parte física e a parte tática tem que caminhar, mesmo na pré-temporada, caminhar paralelo as duas partes, para você aprimorar a parte tática, a parte técnica, e principalmente dando uma ênfase maior na parte física. Foram dois amistosos com resultados considerados positivos. A gente pensa dessa forma, não adianta você fazer jogo amistoso com times que não vai te levar a nada, tem que fazer jogo amistoso com um time forte, mais ou menos do nível nosso do Independente. Então foi isso, o planejamento que nós fizemos, quando aqui chegamos, junto com a diretoria, com a comissão técnica, e fizemos dois jogos muito bons, aqui contra o Gavião, uma equipe muito forte, uma equipe muito aguerrida, uma equipe que não dá espaço, que já vem fazendo a preparação há mais tempo do que o Independente, já tinha cinco jogos amistosos, já que eles tinham feito, e nós fomos o primeiro. E lá, domingo, contra o Cametá também, primeiro tempo muito bom, a equipe do Cametá, de jogadores bastante experientes, jogadores que conhecem muito bem o Campeonato Paraense também, e foi um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, né? E o que aconteceu no segundo, que o nosso técnico Lecheva realmente fez o certo, mesmo substituir, como ele fez aqui no Gavião, para testar, ver o que a gente tem em mãos, né? Ele fez esse aí, ele fez as substituições, fez seis, sete substituições, enquanto a partir do time do Cametá, manteve a mesma equipe, né? Foi um jogo bastante pegado, né? Pelo fato também de ter um clássico da região, mas a equipe se portou bem, teve uns erros de arbitragem lá, mas... Amistoso e assim mesmo, rivalidade, acontece. Mas foi um jogo pegado, mas deu para aproveitar várias situações e assimilar o que o professor Lecheva nos passou. E por aqui, os treinamentos estão sendo intensificados para a estreia no Parazão. Fazer um circuito aí de potência, né? Quando você fala, você trabalha a força, né? Você, força é, nada mais é do que a potência vezes a velocidade. Então, vamos fazer um trabalho de força. Então, você vai trabalhar com isso a força, a velocidade e a potência do atleta, né? Seria isso aí que nós vamos fazer hoje aqui. É um circuito que a gente sempre vem fazendo aí, há muito tempo, no futebol, né? É um circuito físico e técnico. Veja a seguir. Armas brancas apreendidas no Minhocão preocupam autoridades. Armas brancas apreendidas no Minhocão preocupam autoridades 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 no Minhocão A CIDADE NO BRASIL